O helicóptero Caioa é muito exigente. Tem muita coisa pra fazer nele e tudo ao mesmo tempo. Tem rádio pra se comunicar, navegação pra ficar de olho, armamentos pra operar e tem também o próprio helicóptero pra voar. Por isso que ele sempre voa com um piloto e um copiloto ao mesmo tempo. Enquanto o piloto só se preocupa em voar o helicóptero e disparar armamentos, o copiloto pode cuidar do resto. Só que a maioria das vezes, estamos jogando sozinho e cuidar das atividades de duas pessoas ao mesmo tempo pode ser um pouco demais. Pra aliviar nossa barra, a empresa que fez o Caioa para o DCS também desenvolveu uma inteligência artificial pra voar o helicóptero para nós enquanto precisamos largar o controle da aeronave pra cuidar do resto. Não é um piloto automático da aeronave. É uma versão digital, como se você tivesse um copiloto voando com você e você pede pra ele operar o voo do helicóptero enquanto você muda umas coisas nos comandos de sensores, por exemplo. Esse vídeo servirá para ensinar o básico de como operar esse recurso do Caioa. Vamos começar com os controles. Vou explicar como eu uso os meus comandos e eu acho que isso pode ajudar todo mundo a configurar os controles de cada um. Eu uso dois sets de comandos que se movimentam para cima, para baixo, para esquerda e para direita. E mais um botão para um outro comando. Se alguém aí tem poucos botões, pode escolher um comando que tem direcionais para cima, para baixo, para esquerda e para direita e usar um modifier para acessar os outros quatro comandos. Os comandos que eu uso são para direita, Pilot AI On Off para esquerda, Pilot AI HUD On Off para cima, Increase Speed para baixo, Decrease Speed e para o outro set de comandos para direita, Adjust Heading Right para esquerda, Adjust Heading Left para cima, Increase Altitude para baixo, Decrease Altitude e mais um botão extra, que é o Perform Over que significa ficar pairando no ar. Outra dica que dou é configurar esses controles com os mesmos botões do seu Rotas para o piloto quanto para o menu de controles do Copiloto assim fica igual para as duas posições do helicóptero. Então, ache um botão que tenha essa configuração similar que eu mostrei para você para cima, para baixo, para esquerda e para direita que tenha no seu Rotas ou configure conforme você quiser. Agora vamos ver como controlar o piloto de inteligência artificial do seu Caioa. Estou voando o meu Caioa aqui eu tenho controle sobre ele eu que estou mexendo eu que mexo os pedais também eu estou com o meu piloto aqui do lado e eu vou ensinar como mexer com o piloto automático que não é na verdade um piloto automático é uma inteligência artificial que vai voar o Caioa para você agora para vocês mas eu vou ensinar de duas formas a primeira é o modo Rover e depois o modo de voo de cruzeiro então eu vou começar com o modo Rover lembra que eu ensinei que tem um botão Perform Rover então, é só pressionar que a inteligência artificial vai assumir os controles e colocar o helicóptero no Rover na altura que você está o problema é que se você estiver muito rápido vou aumentar minha velocidade quase aqui no limite e eu pressiono o botão Perform Rover caramba a AI pegou ela tem um pouco de dificuldade é difícil parar mas a AI entra no modo Rover eu não aconselho colocar o modo Rover usando a inteligência artificial que ela demora eu aconselho você a colocar o helicóptero próximo no estado de Rover onde você queira e daí que você pede para a inteligência artificial colocar no modo Rover eu não estou com a mão no controle é toda a inteligência artificial que está colocando o helicóptero no modo Rover por que eu não aconselho você apertar em alta velocidade? porque está vendo? olha a distância que ela demorou para colocar no modo Rover então se você queria entrar em Rover lá atrás perceba a distância que o helicóptero andou sob controle da inteligência artificial para colocar no modo Rover então eu aconselho vocês a colocarem no lugar onde você quer modo Rover entre em Rover daí você aciona Perform Rover agora eu vou colocar para mostrar o AI Pilot Show HUD que eu acho que é esse botão aqui isso e aqui a gente tem as seguintes informações velocidade radar altímetro radar barométrico a heading que é para a direção que a gente está olhando e o AI Task que eu tinha colocado o botão de Rover então se eu apertar de novo o HUD da AI desaparece ligar aparece de novo e basicamente aqueles controles que eu passei para vocês é o que comanda aqui agora então se eu pedir para ele subir de altitude enquanto eu segurar o botão increase altitude ele vai subindo e você coloca a altitude que você quer repara que tem duas vamos dizer assim tabelas de distância a da esquerda e da direita o radar altímetro e o altitude barométrico então se eu tiver a uma distância maior que 200 pés em relação ao chão ele desaparece e você começa a controlar a altitude do seu caioa pelos comandos de AI Pilot só apenas aqui com a da direita então eu estou a um pouco menos de 3200 pés em relação ao mar mas eu posso ajustar isso depois mexendo mais finamente quando passar de uma altitude menor de 200 pés em relação ao chão então aqui decrease altitude decrease altitude eu ajusto a altitude que eu quero por exemplo 180 pés em relação ao chão ou se eu quiser eu posso colocar 190 pés em relação ao chão o botão increase altitude então increase decrease altitude super simples agora botão para a esquerda e para a direita né heading para a direita ele vira para a direita heading para a esquerda ele vira para a esquerda enquanto você mantiver pressionado é o que ele vai virar então eu virei aqui para a direção sul 180 graus se eu continuar apertando para a esquerda ele vai virar 150 graus na hora que eu solto é o momento que ele para de se virar e eu aperto para a direita é o momento que ele para aqui beleza e tem o increase decrease speed que é pela barra da esquerda então se eu quero que o helicóptero vá para frente eu quero que ele vá para frente a uma velocidade de 10 está vendo que agora mudou AI de task para cruise porque agora eu pedi para ele se movimentar para frente assim como eu também posso pedir para ele se movimentar para trás então eu coloquei aqui a 0 ele ficou parado como se estivesse em hover se eu apertar o botão de hover ele entra em hover e se eu colocar a velocidade negativa o helicóptero começa aí para trás então isso é muito bom para você fazer vou apertar o botão de hover ele entra no modo hover então isso é muito bom para você ir fazendo ajustes finos no posicionamento do seu helicóptero para por exemplo você colocar o helicóptero atrás de um prédio por exemplo e coloca deixa o MMS que é aquela visão ali em cima do helicóptero exposta para encontrar inimigos não quer que apareça essa informação da AI na sua frente botão de AI Pilot HUD AI Pilot HUD de novo é o que ele aparece e desaparece isso é no modo hover agora vamos entrar no modo cruise então para você desligar o piloto automático é aquele comando AI Pilot On Off eu vou pressionar aqui mesmo agora eu tendo os controles eu ainda estou com esse menu aparecendo então eu aperto o HUD de AI Pilot HUD ele desaparece então beleza agora eu tenho o controle do Kaiowa vamos dizer que agora ela tem uma puta viagem para a gente fazer naquela direção e eu tenho que colocar uns waypoints novos aqui então eu falar ô copiloto pilota aí então enquanto eu estiver me movimentando é só eu pressionar o botão AI Pilot On Off e a gente recebeu a confirmação que ele está voando e ele vai manter a direção e a velocidade que você estava no momento que você apertou o botão AI Pilot On Off vou acionar o menu e aqui a gente vê as seguintes informações da mesma forma que eu expliquei para você Increase Speed vai aumentar a velocidade ou Decrease Speed vai diminuir a velocidade eu posso mudar a direção do Heading para a direita ou para a esquerda conforme você aperta Heading Left ou Heading Right você também pode mudar a altitude né Increase Altitude ou Decrease Altitude só toma cuidado porque quando você está no modo Cruise o ajuste de altitude é muito mais forte muito mais rápido então você pode perder e ganhar altitude muito mais rápido e como vocês podem ver agora ali do lado direito embaixo eu tenho a forma de voo você está vendo que o helicóptero está indo voando reto independente do terreno então você tem que tomar cuidado porque se tiver alteração de altitude do terreno na sua frente ele vai continuar voando reto ele pode atingir o chão então você pode mudar a forma de fazer um voo seguindo a altitude em relação ao terreno ou seguindo a altitude em relação a altitude barométrica eu vou só subir aqui para increase altitude para desviar dessa linha de tensão e você pode alterar isso pressionando os botões Alt A Alt da esquerda A ou Alt da esquerda F então por exemplo Alt da esquerda F ele vai fazer o voo mantendo essa altitude em relação ao chão e desviando das variações de terreno então se o terreno tiver uma montanha ele vai subir se o terreno diminuir a altitude ele vai descer Alt da esquerda A ele entra no modo cruze que ele vai voar nessa altitude barométrica independente da variação do terreno se o terreno afundar A for para baixo ele vai continuar voando reto ele não acompanha altitude em relação ao terreno Alt da esquerda F ele acompanha a altitude do terreno e enquanto isso você pode vir aqui e mexer na comunicação mudar o que você precisa você pode vir no no HST alterar os waypoints etc e tal não tem problema nenhum e é basicamente isso que tinha para falar de controle de AI e são esses os comandos que você tem para fazer super simples espero que a dica que eu tenha dado no começo de como configurar os controles no seu joystick no seu rotas ajude e o resto é com você se divertir então é só criar uma missão e colocar um caioa lá e você vai praticando com esses comandos isso aí espero que tenham gostado desse vídeo e vamos voar gostaria de agradecer a todos os assinantes membros do canal que ajudam a trazer este conteúdo e muito mais para todos vocês obrigado equipe de solo e principalmente aos membros ALA e diretores de voo Se você gostaria de ajudar o canal e aparecer voando ao meu lado nos futuros vídeos clica abaixo no botão Seja Mendo e vamos voar e vamos e vamos No no